Neste vídeo falaremos da visita do Brasil para conhecer um dos principais sistemas de defesa antiaérea do mundo. Durante o mês de maio de 2023 aconteceu nos Estados Unidos o Simpósio de Fogos, cujo tema principal foi Fogos em 2030. A atividade foi organizada pela Associação de Artilharia de Campanha e de Artilharia Antiaérea do Fortício, e contou com a participação de militares da ativa e reserva do Exército dos Estados Unidos tal como oficiais estrangeiros, civis, e representantes da indústria e do meio acadêmico. Na Comitiva do Brasil estiveram presentes o Comandante de Artilharia do Exército, o Comandante do Centro de Doutrina do Exército, e Oficial de Ligação do Exército junto ao Centro de Excelência de Fogos dos Estados Unidos. Durante a participação no evento, a Comitiva do Brasil fez uma visita à Quadrigentésima 28ª Brigada de Artilharia de Campanha e à 30ª Brigada de Artilharia Antiaérea dos Estados Unidos. Na oportunidade o Exército Brasileiro conheceu os sistemas RIMARS, e o sistema Patriote, tal como a estrutura de um pelotão de aquisição de alvos norte-americano. O Patriote é um sistema de míssil e superfície de ar de defesa antiaérea tendo como principal utilizador o Exército dos Estados Unidos e Aliados. O sistema Patriote usa um avançado míssil interceptador aéreo e sistema de radar de alto desempenho. O mesmo tem um alcance contra alvos a 70 quilômetros de distância. Uma bateria do sistema Patriote custa hoje em médio a 1 bilhão de dólares. O único míssil do sistema tem um custo de 4 milhões de dólares. Já o RIMARS é um sistema lançador múltiplos de foguetes leve montado em um caminhão militar padrão. O sistema tem a capacidade de transportar até 6 foguetes ou um míssil balístico tático. O alcance do RIMARS está na casa dos 90 aos 480 quilômetros dependendo da munição utilizada. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. 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 Obrigado.